José Pereira, obrigado do seu blog, vim aqui nesse momento nos entrevistar. Para mim é motivo de muita alegria poder participar de uma confraternização aqui ao lado do meu companheiro Júnior do Peixe. Estamos juntos hoje, cavião e peixe, para que Marisópolis venha ter novamente. E teve no passado, como é que eu digo, no passado bem próximo, que foi uma saúde de primeira qualidade. Abrir as portas do Hospital Santa Terezinha para a população mais carenta da cidade. Foi o que fiz. E tenho certeza que Júnior do Peixe para isso também. E quero aqui, meu irmão, nesse momento, parabenizar minha querida cidade de Marisópolis. Sou muito grato a todo Marisópolis por tudo que fez por mim até hoje. Sou muito grato principalmente às pessoas mais carentes do meu município, que foi quem me manteve o meu mandato durante 30 anos. Então, só gratidão nesse momento e desejar que Marisópolis tenha dias melhores do futuro. Hoje é dia de comemorar, porque hoje é a nossa festa de emancipação política. Marisópolis hoje faz 30 anos de emancipação política. E eu aqui, com muito orgulho, posso dizer a você, fiz parte de toda essa história, desde o seu plebiscito, no dia 29 de abril de 1994 até hoje. Então, fiz parte dessa história, tive vários mandatos. Então, só gratidão ao nosso povo. E tenho certeza que o rumo aqui é o rumo da vitória. Em nome de Jesus, peixe e gavião, para fortalecer principalmente as famílias mais carentes do nosso município.